Pois é pessoal, para quem está acompanhando os vídeos do canal, viu que eu gravei um vídeo onde uma cigana vai dar um conselho para Davi que uma nova injustiça vai acontecer em sua vida e isto vai acontecer devido a Joaquim. Vejam só o que Joaquim vai fazer para Davi nos próximos capítulos da novela Além da Ilusão. Joaquim não vai dar pontos sem nó e vai passar a perna em Eugênio novamente, desta vez ele vai desviar a verba da merenda para as crianças de uma creche da tecelagem tropical, mas vai aproveitar a situação e jogar toda a culpa nas costas de Davi, no caso Rafael, dizendo que ele é um grande figarista. Antes disso, para ele conseguir ganhar pontos com Violeta, Joaquim vai abrir mão de seu salário, dizendo que vai contribuir na reconstrução da fábrica, assim como também na vila operária, do qual foi atingido pelas chuvas. E Joaquim vai se passar por Davi e vai sacar os recursos destinados a uma creche que vai ser criada para acolher os filhos pequenos dos operários. Joaquim vai chegar em casa comemorando com sua mãe Úrsula. Deu certo, fui ao banco e me fiz passar pelo Gabiru. Saquei o cheque e ele assinou. Vai revelar Joaquim a Úrsula. Perfeito, vai responder Úrsula. Agora todos vão pensar que Rafael é um grande gatuno. Vai celebrar os dois. Os desvios vão vir à tona, assim que o padre Tenório assumir a cozinha do infantário, pois vai estar esperando pelos mantimentos, do qual Rafael disse que seriam entregues, mas que nada chegou. Vai indagar o Sarcedote. Vai ser aí que Joaquim vai acusar Davi e vai fazer um grande teatro para colocar a culpa de todos os desfios que ele fez em Davi durante uma reunião na diretoria, do qual Isadora não vai acreditar que Rafael tenha sido capaz de roubar o dinheiro da merenda às crianças. Pois acredite, vai dizer Joaquim. Eu mesmo confirmei com o banco ontem e Rafael sacou um valor altíssimo da conta da creche. Vai insistir. Violeta vai dizer que não podem levantar falsas suspeitas e que Davi tem o direito de se defender. Se aparecer, vai dizer Joaquim, pois desde a inauguração da creche ele sumiu, pois acho que vai fugir. Vai concluir Joaquim, fazendo com que Isadora perca sua paciência, onde será novamente respondido por Joaquim. Não gosto dele, mas fatos são fatos. É um ladrão e vai precisar se entender com a polícia, pois essa hora o delegado já está atrás dele. Vai dizer Joaquim. Tem uma playlist com mais vídeos nos cards para que possam conferir. Esse é o nosso vídeo de hoje e até mais.